Música Ora bom, salve meus amiguinhos do Youtube Rapaziada, vamos fazer o último vídeo de hoje, tá bom? Mavic 2 Pro Ainda vou ter algum tempinho Pessoal, se entretanto não conseguir ir os 4 vídeos para o ar hoje Depois vão quando eu puder, tá bom? Bom, vamos lá pôr aqui o bichinho a marchar Óculosinho centradinho, está tudo ok Olhem só o sol Grande imagem, mentira Tá bom, pessoal? Deus Pai do Céu Móbrada Sim, senhor E bom, acabamos nós Fazer mais um bolozinho Tá, pessoal? Está aqui o pessoal Todo o xingling Tal e coisa E vamos nós Eu costumo voar aqui desta plequinha Mas está cheinha de neve Tá bom? Grande sensação, pessoal Vos digo Tá? Sensação da porra Vamos lá fazer um bolo Acelerar no bagulho Olé Tá bom, pessoal? Uó Arvorezinho E bom Já levantou aqui o meu bichinho Aqui estamos nós para mais um vídeo Fazer o foco E pessoal Nossa Cadernalina Que loucura Pessoal Sem palavras Basicamente Sem palavras mesmo Tá bom? Ok Eu nem sei Nem sei o que vos diga Tá, pessoal? Ok Só vivendo isto mesmo Realmente, pessoal Tá? Só vivendo isto Nós agora É assim, pessoal Agora vou ir Para a parte de baixo Que é para a zona mais difícil Onde ele costuma desconectar E vamos ver No que é que vai dar Vamos tentar ir aqui Nesta encosta Tudo para o lado direito 60% aí De sinal Ou já está com percas Ó E a 700 tal metros Pessoal Tá bom? Mas está a 60 Ele ainda se aguenta 80 Mas ele aqui vai desconectar Tá bom? Estamos a 37 metros De altura Do nível De onde ele levantou Tá bom? Ó 0% de sinal Vamos subir Já fui buscar sinal Bom É pessoal Aqui é foda Tá bom? Aqui temos que subir Mesmo muito Tá? E esta drone BR Tem uma coisa boa Não tem Não tem aquela porra Como o cabu De uma pessoa começar A Esse gimbal Começa aí A dançar Depois fica Fica descentralizado Não fica centrado Tá bom pessoal Tá bom pessoal Ok? 80% de sinal Já temos Gimbalzinho Tudo direitinho 60% É Vamos voltar para aqui Porque é melhor Mas atenção pessoal Ele já está a 2km Quase de distância Que drone Foda Mano Bom 100% de sinalzinho Já Já está tudo bem Está a 1700 metros Tá bom? E pessoal É pura adrenalina Mano Não há hipótese Meu brother Ok? Depois tem uma coisinha boa Este Mavic 2 É assim Eu quero meter o modo tripode É só vir aqui Ao botãozinho E meter-lhe o modo tripode Tá bom pessoal Vou fazer isso Já iniciou mais um videozinho Vamos ver se a imagem Vamos lá ver se a imagem Vai estabilizar Até como a Bic 2 Pro Pessoal Vejam bem Que é um drone De grande qualidade Né? Vejam como a imagem Pum Como Como o raio da imagem Fica pessoal Tá bom? Bom Olha Vamos meter o modo O tripode E vamos passar aqui Tá bom? Quanto é que ele vai? 3km por hora Tá bom? E ó Vamos passar por aqui Vamos escurecer um bocadinho Por causa de ver O preto dos pinheiros Tá bom pessoal Aqui um pinheiro em baixo E ó Passamos aqui na boa Olhem só Neste sitinho Ó Modo tripode Pessoal Maravilha E cacete Aqui mete medo Hein tio Ó Modo tripode Passemos ali a arranhar Naquelas pinhas Hein pessoal? Hi 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 Nossa Vamos meter Modo GPS Outra vez E vamos Vamos lá Seguir o gozinho É mas o modo tripode É muito bom para isso Pessoal Ou vocês querem fazer um bocadinho Assim numa estradinha Qualquer coisa Tá bom? Se vocês quiserem fazer assim um boozinho Pá devagarinho Tal Assim eu vou chegar aqui ao pé desta casa E vou passar por cima dela Como por exemplo E vou meter o modo tripode Tá bom? Vamos andar para aqui Já vi que não há fios Ali do lado direito Que está se bem Tá bom pessoal? Bom Agora vou meter o modo tripode aqui Olhem só Para o que serve o modo tripode O modo tripode é bom para estas coisinhas Assim ó Olhem para isto Estou com o estico todo Empurradão para a frente Tá bom pessoal? E ó Modozinho tripode É bom assim ó Passar por cima desta casa Devagarinho Tá bom pessoal? Curtir aqui o bagulho Ou vai a 4km por hora Vejam Ó Ali Está a 4km por hora Eu vou tentar deixar a janelinha Aí do lado Tá bom? Para vocês verem no cantinho Ok? Bom Modo GPS outra vez E vamos lá E é isso Pessoal Atenção que Quem tiver dedo Também Este drone Também é um espetáculo Para Para voar no Prontos Como é que é de explicar? Com o dedo Devagarinho Tá? E pronto Andamos aqui A 1980 metros Meu brother Tá bom? Nossa Predicional Subirem? Sim Vocês quando estão Um bocadinho Às escuras Pessoal Entre dois pinheiros Qualquer coisa Não arrisquem Tá pessoal? Não arrisquem Passar às cegas Porque Não é? Sabem como é que é? Também andamos baixinhos Vamos aqui para cima Olha só que imagem Ali em cima Pessoal Ui Ficou muito claro Tá muito claro Tá muito escuro Já nem sei Acho que o adequado É assim Tá bom? O que é que é isto Que está aqui? É algum tubo Ou o que é? Vamos ver aqui Parece uma cena qualquer Ó Assim de longe Parece uma chamina É? É Mas é para aí Um pau juíto Aí Uma cena qualquer Ao alto Tá ali a sombra Do bichinho Tá bom? Vamos subir Até lá em cima Vamos vir aqui À esquerda Aqui Assim Vamos passar aqui Entre estes pinheiros Isto é Sinal permitido Não é? 67% Bataria De dois quilómetros E tal Está-se bem Cacete Eu quero passar aqui Queria sinal Hein pessoal? Queria ter sinalzinho 248 metros de altura E bom ó Passamos na boa Pessoal Na boa mesmo Vamos lá em cima ainda Olhem para esta imagem Pessoal Beijo ó Pessoal Para vocês Entia 65% de bateria Oxê Vamos lá subir Assim Xingling Olha que sítio bom Para dar aqui Um bobo Pessoal Acho que Cacete Ou era um mosquito Qualquer coisa Que me estava aqui No braço Isto aqui parece-me Um banquinho Que está aqui Iniciou outro vídeo É um banquinho É pessoal? Olha só Que sítio empacável Fazer um bobo Daqui Pessoal Tá Mas para isso Precisava de ir para ali a pé Tá bom Vamos passar agora por aqui Ó Ok Vamos passar assim por aqui Ele tem sensores em cima Olha Já está a cruzar os sensores Tá bom Mas nós passamos por aqui Ó Rick Rick Passemos Pessoal ó Olhem a sombrazona Do bicho Hã? Big Oh Mãe do céu O que é que isto tem aqui? Tem fios Tem o que? Não consigo ver Porque Isto tem o que? Vamos mais a subir Por segurança Porque Eu não vejo fios Nenhum Mas São dois paus Que estão ali ao alto E pessoal Quase três quilômetros De distância Andamos aqui No meio da serra Tá bom Onde o diabo Onde o diabo Perdeu as botas Bem dizendo E pessoal Estou com 100% E 80% De sinal Olha Vamos dar uma corridinha Para aqui acima Vamos passar lá por trás Pessoal Linguais Quadrón BR Põe o drone Onde quer Passei a tudo 291 Metros De altura Estamos quase A ponha o drone Onde quer É assim Já muito Está a aguentar Ele Hein pessoal Atenção Hein Meus brothers Agora fica aí Pronto Agora já abriu Tá bom Tá bom 100% De sinal Brother 80% 100% Queria passar aqui No meio Mas Estou com um bocado Travadas aí Na imagem Vamos ver Vamos ver Estabilizou Podemos passar 100% De sinal Passamos Passamos Na boa Sim senhora Na boa Cacete Ao lado dos pinheiros Isso é foda Mano Bom Vamos É subir Bom Vamos aqui em cima Ver esta casa São duas Ou qualquer coisa Agora já abriu Atenção pessoal Que eu estou a fazer Boos Ondando bem Lá para trás E afins Ondo tapado De tudo Olha duas Pessoas ali Olha quem eu fui Encontrar Não sei quem são Pessoal Mas sei que são Duas pessoas Se vocês estivessem Aí Na má vida Pessoal Olá Tudo bom Como é que vocês Estão Já estás a apanhar Qualquer coisa Do chão Anda Vai buscar Vai É Atira 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 Oi Vai Atira 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 Pode ser que lhe acertes Vai Agora não vos vou Deixar em paz Vós queres atirar Agora vamos brincar Aqui um bocadinho Então Anda cá Atira Como é que é Estou-vos a ver Olha para cima Modo tripode Ah Atira Opa Vamos brincar Aqui um bocadinho De coelhos Atira Oi Vamos lá Oi que vai descer Opa Tchau e adeus Adeusinho Tá bom pessoal Bom é isso Opa Como uma pessoa Se diverte O drone Proporciona Estas coisinhas Muito boas Agora vou vir Aqui por trás Vou passar Assim de gás Por trás deles No modo sport Tá bom pessoal Tá bom pessoal Vamos ter que tabular O drone Tá bom Só não queria Era para De assinar O cacete Bom Vamos lá Tabular aqui O bichinho Onde é que eles estão Eles estão ali em baixo Vamos vir aqui para o lado Eles estão ali Assim Deixem-me cá ver Pessoal Assim E bom Estou com pouco sinal Cacete Vamos lá meter o modo sport Acho eu que não tem nada aqui Tá bom E vamos passar Vô Isto é para vocês Hein pessoal Até vos tolhesteis Conho Até vos tolhesteis Mano Viram o gás Que eu passei Assim Vô Hein pessoal Para onde é que eu estou Estou por ali Tá bom Bom Vamos vir Vamos lá voltando Estamos quase a 3 km De distância Mano Precisamos de voltar Tá bom Pessoal Nossa senhora Meu Vocês Vocês sentissem A adrenalina Que eu senti Agora Assim Neste modo sport A passar Assim ali Uh Apá Que bala Pessoal Que bala Bala do caramba Apá Pessoal Ai pode Mano Nos é foda Nos é ruim No bagulho Carago Hein tia Nos é ruim Mesmo Pessoal Bom rapaziada Um forte abraço Aí para todos Tá bom Vocês merecem isto E muito mais E muito mais Tá rapaziada Bom Vamos lá voltando Também temos 40% de bateria 82% no telecomando 66% de bateria no telefone Portanto está tudo controladinho Já me doi o bumbum Senhor Senhor Nós é foda E é foda mesmo Estamos quase a 2km 38% de bateria Do drone Sinalzinho 100% Vamos ver aqui Investigar o que é isto E é assim pessoal Também com os óculos Com esta BR drone Com os óculos Da BR box Também se vê muito bem Tá Ok 40% de sinal E bom pessoal Sei que há para aqui uns cabos Aqui para a frente Já estou a vê-los Estão aqui Mesmo A minha frente Tá bom 40% de sinal Há outros do lado esquerdo Lá da parte baixa O problema é se às vezes Uma pessoa está assim Com a imagem meia Pronto Desgranulada Bem dizendo Aparece assim um Para onde é que eu estou Estou para o lado de cima Aparece assim Um cabo muito fininho E pessoal Está um bocado complicado Já andamos abaixo Do nível De onde ele levantou E tudo pessoal Nós é foda É foda mesmo Bom rapaziada Fica aqui o último Videozinho de hoje Tá bom Já voei aqui deste lado Já voei aqui pessoal Para esta casa Aqui deste lado Já fizemos aqui um bobo E foi com este Como há Bic 2 Pro Tá bom Pessoal Um abração forte E de coração Para todos Obrigado aí Pela vossa presença Sempre no meu canal Tá bom pessoal Obrigado a todos vocês Mesmo Pessoal Faço isto por gosto Tá E pessoal Cada videozinho Que eu filmo E cada diversão Minha Também não me interessa De Pessoal Compartilho com vocês Na boa Porra Cacete Sai para lá A tosse roi E pessoal É isso Tá Vamos vir aqui Já por trás Para o lado direito Tá bom pessoal E um muito obrigado Mesmo De coração Para todos Pessoal Ok Vamos passar aqui Por cima deste prédio Xinglinga Olhem só para isto Só espelhos Ali no bagulho 27% De bateria Vamos passar aqui Andamos bem Lá para trás Pessoal Está a zero De sinal Zero mesmo Ele vai ao zero De sinal E eu não fico Num desconectado Voltou para 60% E pronto Soltamos aqui Para este lado Barulho da bateria E pessoal Bom Inscrevam-se aí No canal Do Porto 4K Pai Ever Tá bom Hugo Aerodrone 4K Um beijinho Grande aí A minha Fá número 1 Tá bom Pessoal E eu estou mesmo Aqui por baixo Olhem para onde é Que eu andava A voar Tá bom Pessoal E olhem A minha posição Olhem aqui Onde é que eu estou Eu vinha Eu vinha De lá de trás Pessoal Estou aqui Estou aqui por baixo Encostado Encostado Aqui a este Muro Tá bom Estou mesmo ali Pessoal Encostadinho Aqui ao muro Ao pé desta mesa Que tem ali Tá bom Pessoal Bom Rapaziada Um grande abraço Forte de coração Para todos Tá bom Eu vou tirar os óculos Aproveito já Para me despedir Pronto Pessoal É isso Obrigado Mesmo Abraço A todos Vocês Que comentam E pessoal Eu vou ter que ir Trabalhar Já não posso Fazer mais Boa nenhum E é isso Bom Abraço Rapaziada Fiquem todos Bem Aí Um forte abração Para todos E é isso Tá Ok pessoal Bom Tchau Tchau Até ao próximo Tchau